Olá, boa noite. Cumprindo o seu papel de emissora pública, a Televisão Educativa iniciou esta semana uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. E o Redação TV dá sequência hoje a essa dinâmica. Lembramos que a ordem e as regras das entrevistas foram definidas em reunião realizada aqui na TVE com representantes da diretoria da emissora e das assessorias dos candidatos e estão devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Cada entrevista terá 12 minutos de duração, sendo um minuto para a apresentação do candidato, dez minutos para a resposta de perguntas sobre os temas cultura, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico, com um tempo de até dois minutos e meio para cada tema e mais um minuto para as considerações finais. E quem está conosco aqui no estúdio é a candidata ao governo do Estado pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, a Regiane de Oliveira. Candidata, então, bem-vinda aqui à TVE. A senhora tem um minuto para a sua apresentação. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu sou a única mulher negra socialista candidata ao governo do Estado. A nossa proposta é de um governo socialista dos trabalhadores e das trabalhadoras que esteja a serviço da população. Os diversos governos que governaram o Estado do Rio Grande do Sul beneficiaram os super ricos, os empresários, enquanto a população passa fome e está desempregada. Nós vamos apresentar um plano emergencial de combate à fome e ao desemprego, garantir um serviço público de qualidade, saúde, educação, transporte, segurança para a população e construir as condições necessárias para que as mulheres possam ter uma vida digna e segurança, que hoje o feminicídio é um índice altíssimo no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, principalmente durante a pandemia. Nós enfrentamos hoje um governo genocida, um governo Bolsonaro, um governo que é responsável por mais de 680 mil mortes, quase 700 mil mortes pelo Covid e enfrentamos aqui no Estado, o desmonte do Estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que só um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras, um governo socialista, que é a proposta do PSTU, pode mudar essa realidade e fazer com que o povo viva com dignidade. Falando em pandemia, no seu plano a senhora observa que a pandemia agravou situações como a da evasão e o abandono escolar. Que políticas a senhora defende para a educação? Olha, nós entendemos que a educação, ela está abandonada. Os diversos governos, eles não respeitaram sequer o que diz a Constituição no que diz respeito ao investimento. Os trabalhadores em educação não estão sendo respeitados e valorizados e, portanto, nós queremos pagar o piso nacional para os professores, criar a lei do piso para os funcionários de escola. Vamos acabar com o desconto dos aposentados que tiveram o seu salário congelado e confiscado agora pela política do governo com pagamento da Previdência. Vamos efetivar os contratados e fazer com que a escola pública tenha estrutura e condições pedagógicas de dar uma boa educação para os nossos estudantes. E como a senhora pretende aliar políticas de proteção ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico na sua eventual gestão? Olha, nós entendemos que a economia do nosso Estado, ela vem cada vez mais precária para as necessidades do povo, porque os governos beneficiam os super ricos com isenções. Nós aqui no Estado, nós tivemos quase 30 bilhões no primeiro e no segundo ano do governo Eduardo Leite, deixou de arrecadar para beneficiar os grandes empresários do Estado do Rio Grande do Sul. Fez um acordo com a União para pagamento da dívida e, na nossa avaliação, esse dinheiro que o Estado deixa de arrecadar com as isenções, o dinheiro que o governo quer apostar na dívida, no pagamento da dívida, tem que ser para investir naqueles que mais precisam e investir na proteção do meio ambiente. Não dá mais para nós vivermos com a nossa vida em risco, com as pessoas passando fome, com o desemprego e a destruição do meio ambiente, como se o Estado não tivesse responsabilidade por isso. A senhora destaca também no seu plano de governo que vai combater a violência de gênero e o racismo, que se reproduz também nos dados de segurança. Como que a senhora vai enfrentar esses problemas? Olha, o tema do racismo, por exemplo, nós achamos que a questão da segurança é uma questão que deve ser olhada com muita atenção. Primeiro, nós queremos a desmilitarização das polícias e a unificação dessas polícias. Veja, hoje a polícia está muito mais preocupada em proteger a propriedade privada do que as pessoas. Nós queremos que a polícia proteja as pessoas. Nós queremos que os trabalhadores tenham o direito de lutar pelos seus direitos sem criminalização. Nós precisamos que os jovens negros da periferia parem de morrer pelo aparato do Estado. Os jovens negros são perseguidos. Os pobres e os negros são considerados bandidos pelo aparato do Estado. Então, nós queremos uma outra visão de segurança. Queremos que os trabalhadores de segurança tenham direitos, que eles tenham o direito de se sindicalizar, de se organizarem, sejam valorizados, mas por uma outra visão. E a visão que nós queremos implementar é de ruptura com esta ideia do capitalismo, que cuida da iniciativa privada e da propriedade privada, para garantir uma vida digna e proteção para as pessoas. O setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia e somente nos últimos meses que houve uma retomada mais abrangente das atividades presenciais. Qual a medida de incentivo que a senhora defende para a produção cultural no Estado? Nós achamos que a cultura é extremamente importante. Inclusive, no nosso plano emergencial, a gente trabalha com a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, para abrir mais postos de trabalho, mas também para que as pessoas tenham direito não só ao trabalho, mas tenham direito de estudar, de ler, tenham direito à cultura, ao lazer. Então, nós achamos muito importante que a cultura, que o Estado tenha um investimento na cultura e uma cultura sem censura, com liberdade. Então, nós vamos investir na cultura e vamos investir numa nova visão de cultura, onde ninguém possa estar precarizando os meios de comunicação, onde haja democracia nos meios de comunicação e sem nenhuma censura. Nós queremos liberdades democráticas e isso engloba a cultura. A senhora propõe também um plano de obras públicas. Como é que será esse projeto e qual a importância dele para o desenvolvimento econômico no seu eventual governo? Olha, nós temos o plano de obras públicas, junto com os desempregados, para que essas mãos que trabalham, hoje estão desocupadas pelo desemprego, possam construir hospitais, escolas, moradias, creches, para que as mães possam trabalhar com tranquilidade e que esse plano de obras públicas possa evitar o desemprego. Nós precisamos combater o desemprego a partir disso, mas não só com isso. Nós precisamos da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para abrir mais postos de trabalho, criar o plano de obras públicas e precisamos também, que é uma política nossa, expropriar as grandes empresas, as dez maiores empresas do nosso Estado, para que os trabalhadores que tudo produzem, para que uma minoria fique bilionário e enriqueça cada vez mais, nós queremos que os trabalhadores que produzem, eles administrem essas empresas e que o dinheiro que vem, que é fruto dessa produção, seja usada para resolver os problemas da população. Não é mais possível que os bilionários fiquem mais bilionários enquanto as pessoas vão para a fila do osso, morrem de fome e estão desempregados. Nós precisamos inverter isso. Por isso, nós temos o eixo, chega de governar para os ricos. E voltando a falar sobre educação, quais são as medidas para a inclusão que estão no seu plano de governo, as propostas que a senhora queira defender também, outras para a educação? Olha, nós achamos que os governos, até aqui, eles criam mecanismos de aferição da qualidade da educação para mascarar a ausência de política para a educação. Além disso, cada governo que chega faz uma reforma do ensino médio, que é para mascarar a ausência de política para a educação. Nós achamos que é fundamental ter investimento na educação. Os governos, até aqui, não investiram sequer o que diz a Constituição Estadual, que é de 25% de investimento na educação, e a Constituição Federal, que diz que é 35% de investimento. Nenhum dos governos cumpriram sequer a Constituição Estadual e a Federal. E nós precisamos construir as condições de uma educação que a escola pública tenha um papel social. Nós queremos que a escola discuta a questão do machismo, a questão do racismo, da LGBTfobia, a importância dos indígenas. Nós queremos que discuta a questão do meio ambiente. Não é possível que os nossos alunos, as nossas crianças, vão para a escola e não tenham a história da contribuição dos negros na educação. Que não tenham a história indígena, que são os verdadeiros donos da nossa terra. Que não respeitem as alternativas e as escolhas que as pessoas fazem através do debate, das escolhas que as pessoas fazem em relação à LGBT. Então, nós queremos, sim, fazer com que a escola pública seja includente e que esse debate aconteça dentro da escola. Qual o seu plano também para as empresas estatais? Nós somos contra as privatizações, nós vamos revogar as privatizações. Elas já mostraram que não resolvem o problema da população. Então, veja, a CE foi privatizada, a luz ficou mais cara, o serviço baixou a qualidade, inclusive a CE Equatorial está sendo multada. Então, nós vamos revogar as privatizações e vamos estatizar as empresas. Então, a senhora tem agora aproximadamente dois minutos para as suas considerações finais com o público que está nos acompanhando. Então, nós queremos dizer para a população que nós, do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário, apresenta a nossa candidatura para governadora do Estado com o número 16, porque nós entendemos que somente um governo socialista e dos trabalhadores e das trabalhadoras pode mudar a realidade que está colocada para a população do nosso Estado e do nosso país. 40 mil pessoas morreram de Covid, as pessoas estão passando fome, não sabem o que vão comer no outro dia, as pessoas estão desempregadas, as escolas sucateadas. Então, é preciso uma mudança e essa mudança, ela só pode acontecer com a coragem, a determinação e um programa socialista que o PSTU apresenta. Então, nós queremos aqui colocar para a população de que estamos vivendo uma barbárie. As pessoas dizem, bom, o socialismo pode ser uma ilusão, o socialismo está distante. Nós achamos que não. Se a barbárie está hoje acontecendo, e como é que ela se manifesta? Ela se manifesta pela fome, ela se manifesta pelo desemprego, ela se manifesta pelo número de pessoas que moram embaixo de marquises, ela se manifesta quando os negros morrem com o joelho do policial no pescoço, gritando que não consegue respirar. Se a barbárie está aí, o socialismo é uma necessidade, a mudança é uma necessidade. E somente um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras é que pode garantir isso. Por isso, a nossa proposta é necessário, sim, expropriar as dez maiores empresas, fazer com que a classe trabalhadora produza para si mesmo, para garantir as suas necessidades. Essa é a proposta do PSTU, número 16. Eu sou candidata à governadora do Estado, e nós contamos com o apoio de toda a população que quer mudar essa realidade. Certo, então, candidata, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui na TVE. E amanhã nós vamos entrevistar o candidato ao governo do Estado pelo Partido Progressistas, Luiz Carlos Reince. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações do tempo. Veja também, susto no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O incêndio destruiu dois piquetes durante a madrugada. Ninguém ficou ferido. E o crescimento do protagonismo feminino no meio tradicionalista. Voltamos com as informações do tempo. A instabilidade diminui a partir de amanhã em todo o Estado. Confira na previsão. Música Um dia de sol e poucas nuvens em todo o Estado. Com possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Na faixa leste, na serra e no sul, as temperaturas ficam mais baixas. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima alcanção dos 19 graus. Variação entre 8 e 22 em Santa Maria. Em Vacaria, os termômetros vão dos 5 aos 16 graus. Música Susto no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Um incêndio atingiu dois piquetes nesta madrugada. Felizmente, ninguém ficou ferido. O fogo iniciou no piquete Amigos do Sul e se espalhou rapidamente, atingindo também o piquete Freitas Brasil. Seis pessoas estavam no local e todas saíram ilesas. A equipe de segurança acionou imediatamente os bombeiros, que agiram para debelar as chamas. Hoje pela manhã, começou a investigação das causas do incêndio. Segundo os organizadores do evento, o plano de prevenção foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros antes do acampamento iniciar as atividades. Nós vamos agora direto ao acampamento Farroupilha, onde está a repórter Lívia Guilhermano. Vamos saber as últimas informações a respeito desse incêndio. Boa noite, Lívia. ...tomados hoje, mas que a causa do incêndio só será conhecida quando sair o laudo pericial que está sendo feito pelo IGP. A Comissão dos Festejos, a concessionária que administra o parque e os piquetes se reuniram na tarde de hoje e definiram que vão lançar uma vaquinha online para reconstruir os piquetes que foram atingidos. Por enquanto, a Casa do Gaúcho está recebendo doações. Então, quem quiser já pode contribuir. O DMLU está nesse momento aqui no parque recolhendo os resíduos do incêndio. E mudando de assunto, nós estamos aqui próximo ao palco central para falar da participação das mulheres na programação do acampamento. Nesta edição, há um aumento da presença feminina nos palcos. De todos os shows, 20%, mais ou menos, é de mulheres. E são nomes importantes aí da nossa música gaúcha. E uma delas está aqui ao meu lado, é a Nair Terezinha. Ela que é cantora de Uruguaiana, tem 30 anos de carreira e três discos lançados. Nair, muito obrigada por conversar com a gente. Qual a sua avaliação sobre o espaço dado às artistas mulheres nesta edição? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, é um grande prazer poder participar desse palco da Semana Farroupilha aqui no acampamento. Eu avalio que este ano aumentou muito a participação das cantoras gaúchas no palco do acampamento e acho que ainda vai aumentar mais ainda. Tudo tem para que as coisas melhorem cada vez mais a participação feminina, tanto nos festivais como nesses eventos que acontecem de comemoração. Bom, você começou na música muito cedo, participou de muitos festivais, inclusive foi a primeira intérprete solo feminina da Califórnia da Canção Nativa. Então, nessa sua trajetória, o que mudou para as mulheres na música gaúcha? Olha, é uma longa estrada que se tem percorrido. Desde a primeira Califórnia da Canção Nativa, que trouxe todo esse nativismo, a música nativa do Rio Grande, já tivemos participação. Eu participei da primeira, a Cecilinha participava no vocal, inclusive foi a música que ganhou a primeira Califórnia, Reflexão. E desde então, houveram outras, como Rosa Maria, Lúcia Helena, depois Loma, Odistela Alves. Então, isso foi muito progressivo, demorou um pouco, mas agora está acontecendo e acontecendo bem mais rápido. Você sobe ao palco daqui a pouquinho, às oito da noite, qual o repertório escolhido? Olha, eu preparei para esse show um repertório com músicas que são clássicos do Rio Grande do Sul, para que o povo possa participar, porque todo mundo conhece, né? Se fosse cantar músicas de repertório de CD, coisa e tal, nem todos conhecem. Então, eu preparei clássicos para deixar um show alegre, um show para cima. E você tem uma música inédita, quando você vai apresentá-la ao público? Olha, nós estamos preparando. Eu fiz uma composição em parceria com a poetisa Josete Gomes, se chama Conta Gotas de Sal, fala sobre o problema das chuvas, que antigamente chuvas eram bênçãos. Hoje, elas vêm destruindo tudo, destruindo taipas, causando enchentes. Por quê? Por causa do descuido dos homens com a natureza. Então, a base do tema dessa música é esse. Nós estamos preparando, pensamos em colocar em algum festival, por isso que ela está inédita ainda. Mas, se não colocarmos, a gente em seguida vai arranjar para colocar nas plataformas digitais. Tá certo. Muito obrigada, Nair Terezinha, por conversar com a gente. Um ótimo show para você. Boa noite. E não é apenas nos palcos. As mulheres estão nos diferentes espaços aqui do acampamento Farroupilha. Elas superam os obstáculos para o protagonismo feminino que ainda existe no meio tradicionalista. A chama crioula representa o amor do gaúcho pela sua terra. O acampamento Farroupilha cultua esse amor e as tradições de modo cada vez mais igualitário. Se o reduto tradicionalista era muito masculino, hoje a presença feminina desde a organização dos festejos até a patronagem dos piquetes é um fato. O grupo de amigas vem todo ano e a foto junto à chama é simbólica. Nós estamos, ó, firme, participando. Agora nós estamos também quase nos igualando. O piquete Tchegurias foi idealizado pelas filhas de Seu Almir e Dona Mira e algumas amigas. Eles lembram bem quando elas inventaram de acampar numa noite chuvosa. Aí no outro dia de manhã, eu e a minha esposa viemos aqui. Daí cheguei aqui, elas estavam numa barraca tentando fazer um fogo numa fumaceira, sofrendo, molhada. Aí eu, ah, mas já que elas gostam, eu fui em casa, aí já fiz uma trempe, já fiz, cheguei aqui, voltei, arrumei um fogo no chão. Comecei a mostrar para elas como é que era. Aí depois, passou-se um ano, dois, aí teve que botar nome, ter uma patroa. E aí foi onde começou. Uma delas era a patroa, né? Que é essa filha. A filha caçula, Otília Fernanda, de vestido rosa, é a patroa do piquete. E o que começou entre amigas, envolveu famílias, conhecidos e mais amigos numa caminhada que completa 24 anos. O Tchegurias foi o primeiro a ter uma mulher na coordenação. Agora já estamos conquistando o nosso espaço mediante a tudo, né? A mídia, a tudo. E eu considero bem legal, né? E aqui, principalmente, né? A gente ainda dá umas cruzadas, assim, uma olhada, o pessoal querendo ensinar a gente a fazer fogo, essa carne, a gente dá risada, né? Dentro do tradicionalismo ainda existe muito machismo. Mas nós, do piquete, Tchegurias, conseguimos e estamos, provando que homem e mulher é tudo a mesma coisa. Se eles sabem assar carne, a gente também sabe. Pensar uma programação com mais igualdade foi o objetivo da Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas. A gente traz, né, essa prerrogativa, esse protagonismo das mulheres à frente deste acampamento. Num palco, onde nós temos em torno de uns 70 shows, nós temos 14 shows de mulheres, intérpretes, gaúchas. Temos piquetes aqui, históricos, emblemáticos, de resistência e resiliência, que é o piquete pelo escuro do Instituto do Oliveira Silveira, nosso poeta da consciência negra. O piquete do Mocambo, né, que é o quilombo de resistência na capital. Que coisa interessante, né? E isso nada mais é do que o retrato da identidade do Rio Grande do Sul. Maravilha, né? Obrigada, Lizelle e Alívia, pelas informações lá do acampamento Farroupilha. E agora as informações do esporte. Duas partidas movimentaram a quarta-feira pela Liga Gaúcha de Futsal. O Atlântico chegou aos 32 pontos na tabela de classificação da primeira fase ao golear Sazi de Seubar, em Erechim, por 8 a 2. Foi a décima vitória do Galo em 13 jogos disputados até aqui. Guilherme, Ricardo e Rique marcaram dois gols cada para o time da casa. O Atlântico volta a jogar em Erechim no próximo sábado, às 7 horas da noite, diante da Alaf, de Lajeado. No outro jogo da noite, em Vacaria, a AVF bateu a Aço Eva de virada por 3 a 2. Para o time da casa, marcaram Danilinho, Beto e Dabonja. Dalmir e Luiz Neves, os gols do time de Venâncio Aires. A Orquestra de Câmara da Ubra celebra os 40 anos de sucessos do Ney Lisboa neste domingo. Serão duas apresentações da orquestra com um músico às 6 e às 9 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no Portal do Teatro. A gente encerra com a Orquestra de Câmara da Ubra. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã, às 6 e meia da noite. Boa noite e se cuide. 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 Obrigado.